Aristóteles faz diversas classificações tanto no campo da biologia como no campo da filosofia. Ele classifica as amizades e inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre. Mas hoje é a hora da gente saber sobre a classificação do conhecimento. Quais são os tipos de conhecimento em Aristóteles? E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou a Feline, professora e doutorando em filosofia. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês os tipos de conhecimento em Aristóteles. Se você está chegando agora aqui no canal, não deixa de se inscrever. É muito importante para que a gente esteja sempre atingindo as nossas metas, o canal esteja crescendo, ajudando cada vez mais pessoas. Até porque nesse canal tem vários resuminhos para o Enem, para os vestibulares, lives, diquinhas, enfim, né? Que pode te ajudar nos seus estudos, seja na faculdade, seja na escola, seja no fundamental, no médio e tudo isso. E claro, né? Fique à vontade para comentar e pedir o que vocês querem de conteúdo nos próximos vídeos. E vamos lá, né? O que nós temos aí sobre os tipos de conhecimento em Aristóteles? O Aristóteles faz uma filosofia bastante sistemática, né? Uma filosofia bastante, sim, as suas obras bem organizadinhas, por temáticas. Então, ele vai falar de metafísica na obra metafísica, ele vai falar de ética e política na ética nicômaco e na obra política. Então, ele vai ser bastante sistemático com relação à construção do conhecimento. E isso é uma característica da sua filosofia empirista, da sua filosofia que se relaciona com a sua biologia também. Afinal de contas, ele vai ter ali escritos para a área da biologia, onde a classificação será muito importante. E quando ele escreve na ética nicômaco sobre as amizades, ele também faz uma classificação em três tipos de amizade. Em amizade por utilidade ou interesse, em amizade por prazer e em amizade por virtude. E a gente já tem vídeo aqui no canal para comentar sobre tudo isso, né? Na verdade, a gente tem vários vídeos do canal falando sobre Aristóteles, acho até que eu tenho que organizar uma playlist só sobre Aristóteles ou pelo menos filosofia antiga. Que, assim, é um assunto bem frequente, né? Bem recorrente no Enem. Então, atentem-se a isso. E o Aristóteles vai também classificar em tipos de conhecimento, né? Ali, então, também atribuindo a utilidade a esse tipo de conhecimento. Então, ele classifica em três tipos. Em produtivas, que seriam, né? Aqueles conhecimentos relacionados às artes, relacionados às técnicas, como a agricultura, como a tesselagem, como a engenharia. Aquilo que geraria um produto final, digamos assim. Também temos os saberes, o conhecimento, que é prático, que aí se relaciona com a questão ética e com a questão política. Onde nós temos a discussão sobre a conduta humana, a busca pela felicidade, a busca pelo bem comum, a discussão política, né? Essa realização do ser humano também enquanto um animal político. E, por fim, nós temos os saberes teoréticos, né? É o conhecimento teorético, que para o Aristóteles é composto pelo conhecimento da matemática, da física e, principalmente, da filosofia. Os saberes teoréticos, eles engrandecem esse indivíduo intelectualmente para a compreensão da realidade. Todos os três tipos de conhecimento são muito importantes aqui para Aristóteles, né? Ele vai fazer essa classificação a fim de que a gente conheça melhor, né? Já que ele faz muitas classificações, seja de causa, de efeito também, para que a gente tenha um entendimento melhor acerca dos próprios conhecimentos, né? Das suas utilidades propriamente e que a gente também não confunda, né? O que é um exercício prático com um exercício produtivo ou com um exercício teorético, por exemplo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rapidinho, curtinho, mas espero poder apresentar para vocês, né, esses três tipos de conhecimento em Aristóteles. Espero que tenha ajudado para você que está estudando aí para alguma prova. E, claro, se ajudou, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. E um super beijo e até uma próxima! E um super beijo e até uma próxima!